E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um Skyrim, a saga de Jinspawn. Vamos lá? Olha esse aqui cara, nem tinha visto que ele tava aqui, o Tofujir. Eu vou tentar usar esse cajado quanto o Akana, vamos ver o que acontece. Ele tira mana, quando acabar a mana no cara e começa a tirar a vida. Como Akana é um mago, se eu tirar a mana dele eu acho que fica fácil. Oh, eu já tô soltando magia. Ah, eu tenho que usar no olho. Ele ficou puto e veio agora pra cima de mim. Ah, eu agora tenho que encher minha vida. Caramba, não acaba a mana nele. Deixa eu invocar meu Lord... Lord Dremor lá, né? Puta, ele paralisou todo mundo. Eu vou apertar. Eu vou apertar. Eu vou apertar. Eu vou apertar. Você acha que eu não sei o que você está com você? Você acha que eu vou fazer isso para você? O poder de não fazer o mundo em meus dedos! E você acha que você pode fazer algo sobre isso? Você não pode me tocar! Use-o! Caramba! E aí? 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 Ela já chegou e paralisou todo mundo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É o que eu posso fazer agora! Já paralisou todo mundo... Eu tô me falando que ele não é um ataque de segurança. A desistiu acho que vai ser feliz com o cauzão da dupla. Não é assim que ele acaba. Caramba, eu não acerto Deixa eu usar meus ETs de magia Um vestuário, um caldo Um vestuário, um vestuário, um caldo Um vestuário, um vestuário, um vestuário Não sei se eu tenho que usar nele Acho que não é nele Acho que eu tenho que usar no... Não consigo dar dano nele Ah, quando tá fechado eu posso dar dano nele Vamos lá, dar dano nele Ai... Ae! Maldura... Uma roupa de talmor zoada Eu sabia que você poderia fazer O que fazemos agora? O que é que estava faltando? Ah, o Lambic dele Fale com o Quaranir Ah, o cara apareceu aqui do nada Ah, eu vou virar o líder do colégio? O que faremos agora? Como você sabia que seria capaz de derrotar a Kana? Um grande monte de coisas obscura para você são bem claras para nós Nós há muito tempo que você acreditaria O que faremos agora? O que o olho se tornou incêndido? Não pode ficar aqui ou não pode destruir seu colégio e este mundo Deve ser segura Ações de Kano provaram que o mundo não está pronto para algo Nós vamos guardá-lo Por agora Você agora tem a oportunidade Para manter seu colégio E continuar com suas vidas Você tem a nossa gratidão, Arquimago Hum, agora eu sou um Arquimago Brinca Nem lembrava disso Salvo Zayn morreu né Agora eu sou... Foram teletransportar o olho Completado Olho de Magnus Túnica de Arquimago Chave da sala de Arquimago Maravilha, virei um Arquimago Eita beleza Conseguiu a túnica de Arquimago Deixa eu ver Maravilha, virei um Arquimago Conseguiu a túnica de Arquimago Túnica de Arquimago Deixa eu ver Ganhar Ganhar mais 15 de Magia Nossa Senhora E a Magia Regenera 100% mais rápida Nossa Tem melhor que essa? Ela não é especifica para destruição Que nem essa aqui Mas só que ela... Nossa, genérica Todas as magias custam 15% menos Isso é muito bom Nossa Nossa Essa mesmo Agora é só um Arquimago Deixa eu... O cara quer botar um... Ó Roupinha do... Do... Salvo Zarin Vou ter que encontrar um alambique desse cara Para que essa menina do esteja O que diabo tinha um livro ali? O que diabo tinha um livro ali? Ó, o corpo dela não vai ficar aqui Deixa eu ir né, agora tem uns aposentos aqui Isso aqui é bom Você vai... Terminando as missões das guildas Quantas... Deixa eu aproveitar e ver aqui 11 missões de guildas Guildas completadas, uma Cadê todo mundo? O que ele fala pra mim? Ah, ele tem uma missão, ó Trabalho de Sharedor Ah, ele tem uma missão, ó Trabalho de Sharedor Nem lembrava mais disso Revelação de Sharedor com Juração 3 adicionados Ó Veja Estou vendo muito bem, se ele já faz Jessal, ó O que é isso? Eu não posso nem dar o que o filho me deu Cara, ele acabou de me dar o negócio Cara, alguma coisa que resultou daquele livro, eu não estou entendendo o que era Um lado de aperto notável Ainda fiquei com um cajado de Magnus, carne de salmão, carta de um amigo Não sei o que é, cara Será que foi manuscritos? Eu não vi Ah, esse aqui, ó, feitiços de conjuração durarão mais e custarão menos durante 120 segundos Ah, revelações de Shalendor Basicamente isso Eu uso isso, aí meus feitiços durarão mais Eu não me importo se você Eu tenho algumas coisas que estão ficando ali Que não eram worth adding para a coleção Até a próxima O Arcanium está sempre recebendo novos volumes Eu vou pegar o que eu posso conseguir Amaz... Nós estamos mantendo essa coleção desde a segunda era Certo, os livros estão vindo e vindo durante aquele tempo Mas é principalmente Eu tenho uma olhada aqui em cima que eu lembro que tinha uma porta aqui Uma explorada, né? Agora eu sou dono disso aqui, cara Uma visão Essa aqui é o prédio dos alunos Alunos e professores O Arcanium O Arcanium Eu espero que você tenha alguma coisa Ah, vamos só dar uma olhada, então Ok, então Eu estou bem atrás de você Eu estou em seu comandão Leia em cima Eu estou bem... Eu espero que você tenha alguma coisa Ah, vamos só dar uma olhada, então Esses caras não tem nada para eu comprar Alguma coisa da cara, simplesmente para eu conseguir dinheiro de volta Cajado da sequência de relâmpos Eu tenho uma runa de relâmpago Destruição, runa... Runa de fogo e de gelo Runa de relâmpago Flecha de gelo, flecha de relâmpago Até a próxima vez Certamente não tem nada Eu espero que você tenha alguma coisa Ah, vamos só dar uma olhada Então Vamos ver Até a próxima vez Até a próxima vez Certamente nada Eu espero que você tenha alguma coisa Entendi meus ossos de dragão Estava aqui Ah, venda minha roupa também Estava achando que eu não vou nem usar o amuleto de Galdor Apesar dele ser bom pra caramba Só não sei o que eu faço com esse cajado de Magnus Ancano é exatamente o que eu estava tão restritivo com acesso ao colégio Nós todos teríamos peristos se fossem... O meu problema com ela é que ela está me preocupada por mim Por minha habilidade como um uizardo, por minha elegância e postura, por minhas maneiras superiores Talvez nós possamos ir mais algumas décadas sem um desastre Isso seria legal Você quer dizer, o tipo de negócio oficial? Mas eu não posso dar a atenção que você está fazendo bastante bem para você Você está subindo por os rancos Pode ser não oficial, mas tem um projeto que eu estou trabalhando Eu me pergunto se você poderia ajudar com isso Ah, sim Não, não, não acho que não Não, não é neste ponto É apenas que... Bem, eu não tenho certeza que isso ainda não vai adicionar a nada É tudo teóricamente agora, você entende? Mas as implicações são bastante intrigantes, eu acho Eu só preciso de alguns resultados experimentais para confirmar minhas dúvidas Só... Só me trouxe um pouco de dwimmer cogs Eu preciso examiná-las por os métodos usados em forging-las Tenho de elas deveria ser suficiente para eu conseguir uma melhor compreensão de como eles foram fechados Isso é tudo que eu preciso, tudo bem? Beleza 10 engrenagens Acho que eu vou na... Para pegar essas engrenagens eu vou ir na... Em alguma ruína que eu já passei, né? Fica mais fácil Eu estou muito feliz que estamos voltando ao negócio como geralmente Vai, Fia, sai daí Tá bom falar com todo mundo que deve ter atualizado, deve ter vindo em quest nova, tudo mais Como eu peguei agora, né? Deve ter outras quests É um bom dia com você ao redor Eu só quero aprender. Eu não quero pensar sobre o que é esperado de mim. Eu sempre dispono se você precisar, Archmage. A chave não é longa, mas você pode. Também, se sua ward não negou por uma espécie de volta, ele vai... Aproveitar que eu tenho um pouco de dinheiro, né, botar uns pontos em alteração. Uma vilha! Ok, então. Eu sei que eu vou aumentar a alteração. Deixa eu colocar até a máscara lá pra eu encher mais rápido. Um bom jeito de passar de level também. Tem que encontrar o alambique dele. Quando que eu vou encontrar o alambique dele? Não tem pequeno parte, obrigado. E. Os pães são calados. Jazargo está amigável. E há mais do que um pequeno gênico para fazer um novo archmage. Tá bom. Pô, tinha mais um outro mago aqui, né? Será que ele morreu fazendo alguma coisa por aí? Não duvido muito. Agora ele tá em um desses... quartos. Na verdade, faz tempo que eu não vejo ele. Ah, esse cara aqui, ó. É muito fácil de melhorar a alteração usando isso. E aqui no Interhorn ainda tem umas missões fora dessas que eu catei. Contra a Lambic e tal. Tá faltando umas pessoas pra encontrar aqui. Olha só, onde tá esse alambique? Tem uma porta, ela vai pra onde? Ah, o lugar onde ficam os magos. Olha, cara, é aqui que eu não... Putas... Eu procurava esse lugar tanto, velho. Nós sobrevivemos tempos difíceis e somos melhores magos por isso. Nós te damos isso, Archmage. Olha, cara, é aqui que eu ouvi uma vez isso aí, depois eu esqueço. Algum conselho que você pode dar sobre feitiços de destruição? Puta, não tem um nível ainda. Putas de destruição custam 15% menos mágica. É esse aqui, ó, que eu queria pegar dela. Mas agora que eu tô com uma roupa de Archmage, não compensa mais. Muito cara. Caramba, quanto tempo que eu tô procurando essa mulher, cara. São vários... Doces. Ah, essa cana não é de ninguém? Isso não é de ninguém, filho. Ah, isso aqui não é de ninguém, filho. Ah, isso aqui não é de ninguém. Não é uma cama vazia, eu posso dormir nela. Ah, consegui mais outro ponto. Alambique dele, eu achei. Isso aqui que é o Alambique. Alambique é onde você... Para me ensinar algo sobre congelação. Ah, eu já sou foda, carinha. Ah, isso, sim. Congelação. Quanto tempo eles desapareceram? Não, não acertaram. Não acertaram não, não acertaram. Eu acho que foi pelo menos um mês. Deixem-me pensar. O que estão trabalhando? Como lembro, Yisra tentava melhorar as batalas de Flamia, para melhorar a batalha do escarro do escarro do escarro. Elas Tai estava praticando ilusões. Ela estava com problemas com os com spells de calm, mas nunca trabalhou com os skeevers. E aí é Borvir e Rundi, irmãs, mas eles não concordam com nada. Esses dois jovens estavam ansiedade com mead, convenciam que eles poderiam concoctar algo para competir com Honningbrew. Uma coisa sobre usar mágica de frost para calcular a mead por um certo período de tempo. Eu senti que era uma desculpa, mas o Archmage deixou-lhes proceder. Agora me diz, o que que eu consigo tirar disso? É possível, mas nós não tínhamos contato. Arniel perguntou se talvez eles tivessem... Eu não sei. Nenhum deles funcionou. Como me lembro, Yisra estava tentando melhorar os comensos de calma de calma para melhorar. Elas Tai estava praticando os comensos de ilusões. Ela estava... E aí é Borvir e Rundi. Esses dois... Alguma coisa sobre usar mágica de frost para calcular a mead por um certo período de tempo. Eu senti que era uma desculpa, mas o Archmage deixou-lhes proceder. Ele não gostou do Archmage. Ele não gostou de lidar com ele. Valiant. Eu entendo que ele se tornou em Hjolmarch. E a sua presença lá causou algo de um problema. Eu posso falar para aquele mago que está vivendo fora daqui do colégio para ele voltar. O Olho do Magnus. Então, você deseja de mestre o Archmage? Espílios e incantagens para aqueles com a talenta para os castá-los. Consegui o Alambique. Depois eu tenho que conseguir umas engrenagens. Medo, silêncio... Será que eu já tenho? Obrigado. Até a próxima vez. O que você acha que está fazendo? Foi sem querer tio. Será que eu já tinha salvado aqui perto? Onde que eu estou? Esse cara eu já tinha falado... Será que eu tinha falado com esse? Um lugar onde um... Você já aprendeu tudo que eu posso... É possível. Mas nós tivemos... O Arniel se perguntou se talvez... Eu não sei. Como eu... O Elos, Ty, estava praticando... O que eu falei com ele, né? Ainda não tinha pegado o Alambique. Beleza. Tinha roubado tudo daquele quarto. Falado, eu já tinha falado. Certamente não tinha esperado isso. Só que eu posso roubar tudo. O Olho de Magnus. Aqui, mas perdido. Escrevemos a nossa mente. Oh, o que nós poderíamos ter aprendido. É isso aí. Agora eu acho que dá para subir. É um lugar aqui que eu não vinha quase nunca, cara. E é o lugar que eu precisava vir. Dá para descer por aqui. Hidromel Nordica. Onde que tinha? Ah, lá longe. Dá para pegar isso aqui lá de longe? Dá para ajudar. Uma cama vazia. Sérgio teve anos. Eu não posso conseguir gemas de almas para você. Eu tenho mais o que fazer. Eu estou indo baixo. Eu estou indo baixo. Ten mais. Ten mais. Me mantém um pouco. Ten mais. Eu estou indo baixo. Ten mais. Me mantém um pouco. Ten mais. Me mantém um pouco. Eu tenho certeza que você pode descobrir isso em sua própria. Se não pode, talvez Urag tenha um livro que você pode ler. Não. Eu tenho suficiente para me manter ocupado. Você tem uma chance de honrar sua habilidade. Você já aprendeu tudo que eu te ensino. Ah, não pode me ensinar mais nada de encantamento. Isso aqui não é roubo. Não. Será que são essas pedras que ele está aqui não? Eu acho que nós podemos... Eu estou indo baixo. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Aqui é um lugar para... Nossa, aqui eu tudo não posso pegar. Beleza, né? Agora eu sou Arquimago. Isso aqui não é roubo. Vai, Lidio. Venha. Deixa eu terminar só de olhar aqui. Cajado de relâmpago. Cajado de relâmpago. Isso aí não tem... Ah, dá para sumir mais ainda. Não tem mais nada. Ah, subindo e andando aquele... Lugar lá em cima. Maravilha. Aqui atrás não tem nada. Acho que tem uma tumba ali. Pô, eu nunca fui lá, hein? Então eu vou dar uma olhada. Exatamente atrás do colégio. Só para marcar lá no mapa. Cadê? Eu quero ir para o meu quarto. É, filhão. Resolveu morrer. Pô, tem um lugar mais acima. É, um nível acima ainda. Tá aqui eu não tinha vindo, hein? Caramba, aluno. Tá com um dragão aqui em cima deve ser épico. Vai ser uma coisa. Na parte de baixo daqui de Winterhold ainda tem uma missão para eu fazer. Uma e duas. Como teria que fazer, eu não faço ideia. Ó, antes era roubo pegar essas coisas aqui. Ah, eu não vou sair pegando tudo isso aqui não. Deixa eu ver se tem a opção da ilusão. Não, não tem as opções que eu queria. Ó, agora isso aqui é o meu quarto, cara. Olha um monte de coisa que eu posso pegar. Vou passar um pouco. Não é verdade. Ó, já tem uma mesa de encantamento Tchau Aqui pelo menos eu pego Ó, a daga dos anões, não me interessa Bota já que mago Aumenta a resistência a choque, isso aqui dá para desencantar Interessante, interessante hein E a cama, a cama do falecido Dormir uma vez nessa cama Mas é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Depois eu vou dar uma pesquisada Ver se eu encontrar Outras missões que faltam Daqui da escola de magia Esse aqui tem um cara que quer que eu entregue gemas para ele Tem o Tofujir Que eu preciso entregar o Alambique Que eu já peguei né Tem um outro lá Que eu tenho que entregar engrenagens E tem um que quer gemas Na verdade esses dois aí Tem esse cara falando sobre apreendidos desaparecidos É isso aí É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu só não encontrei aquela moça que tem aqui também Eu não achei ela quando eu dei essa volta aqui Uma cara abaixo do arco do mago Não sei se ela morreu É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo por favor dá aquele like favorito Se curtir o vídeo e não estão inscritos no canal Se inscrevam, curta nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter Até mais, valeu e abraço